Pai nosso que estás no céu, santo ficado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal.